Black CTS 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 Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virado e gosta pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virado e gosta pra eu avaliar sua onda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende E quem tá? Depende, depende E quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende E quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende E quem tá me perguntando Perfume, esperequilo, genou-se, mano Rodrigues Duda E amiga Kel, me é suave, um abraço FF Viagens Naval Professor de Vento E aí, tem seu forró, mina reitada A forrozeira de candidato Atualizou, papai Black Cedis Black Cedis Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente, mexe até com a tua mente Com ela é chapa quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada, pô pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente, mexe até com a tua mente Com ela é chapa quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada, pô pai Volta, rapariga Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada, pô pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga E arroba Menina reitada, boda feminina E cuida O nosso parceiro ao vinho Alô galera da UPA e do hospital Aqui da Braça Do Forra Leque e se desce Leque e se desce Você não fica de ideia Eu não tenho nada Chicão Estela Show Cuida Mas tô de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De bondadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada Do nada se afastou De mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De bondadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Quando você passar De bondadas com esse tempo que pediu De bondadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar Bora limpezar a Zane Queiroz Puxa, Miqueias E véstimo de marcas GF Morto Domingo Itinga Para Vito Enfermeira Cristiane Nicolás De Penedé Bora Gelson Gabriel Móveis Em Fortaleza Budins Para o menino Julio Andrade Lopes Porto Peças Vamos buscar e graça Black CDs Black CDs Jogar seu vivo Boca e paremão do Ari E pare da Mari Júnior Altalegre do Maranhão Vai, vai Aveleta faz Bora, Beleza Vamos junto Lá vai chá Polidimão Charalã Volta e chá Vai, vai Nosso salão é nosso e você vai gostar Dizendo da Roma, meu irmão pode parar Fecha uma roça é assim Segura minha mão e você rola pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te sinto Vai lá comigo Tá, mamê Só meu e você vai E dança assim pra mim Se joga no bacinho E vamos juntos Chamega E o piseiro vai bombar Você dança assim pra mim Se joga no bacinho E vamos juntos Chamega E o piseiro vai bombar Amorazinho Alviva Bora, Clésio Alviz Fala, Júnior E Pacuti Prosperador Foda Ricardo E vamos juntos Simbora Vai, vai, vai Lá vai, Brasil Nosso salão é nosso e você vai gostar Dizendo da Roma, meu irmão pode parar Fecha uma roça é assim O que o pai não bateu Ponto agora, vai Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te sinto Vai lá comigo Tá, mamê Só meu e você vai E dança assim pra mim Se joga no bacinho E vamos juntos Chamega E o piseiro vai bombar Vai, 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 vai E dança assim pra mim Se joga no bacinho E vamos juntos Chamega E o piseiro vai bombar Alvazim, Alviva E vamos Meu patrão Bruno Pastelaria E pelo português Oh, pastel rei Esse é o melhor do pacuti Simbora Chama, chama, chama Vai, vai Black CDs Black CDs Alvazim Lava Black CDs A sua amiga veio me falar Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois E o vazamento dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormi a velada E na dele Fim meia e cobertor Sempre com ele Você tenta comigo Seja que senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixar a maca na sua burra E o seu corpo quente Black CDs Black CDs Vem ver variedades Bora, Terlânia e família Bora, Júnior Pereira Só vai beber, meu rei Cuidado A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o vazamento dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormi a velada E na dele Fim meia e cobertor Sempre com ele Você tenta comigo Seja que senta Tá com saudade de mim O que ele não aguenta Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixa a maca na sua bunda E o seu corpo quente Bora, meu patrão Dênis Dênis e Suzana Do Jorazinho Boazinho do Dedé Tamo junto Black CDs Black CDs Samara Conecta Céu Minha amiga Samara Tamo junto Diego e Cajuna É real Bora, Diego Bora, meu patrão Zé de Russa Estourando Vai Tchau 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 Tchau